Faço um digo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu pego Mas a verdade é que eu sou Louco por você Tenho medo, não saio de perder Eu preciso aceitar e não dar mais Pra separar com nossas vidas E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou negando as aparências Dizem as santas evidências Mas pra que viver fingido Eu não posso enganar meu coração Eu sempre te amo Chega de mentira Te libero os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Vou entregar minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer Que sim, diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Oh, 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 oh Amém.